Beleza, sou Rafael Souza, bem-vindo no meu canal, deixa o like, deixa o sininho, nada perder um vídeo de hoje pra vocês, churrasco do domingo, entendeu? Tô passando aqui pra vocês, agradeço a vocês, teve tudo pra mim, mas alegria, uma paz pra mim, obrigatio tudo, é isso, entendeu? Eu vou mostrar a parte pra vocês, é, todo esquema aqui do churrasco, a gente faz, que é, a gente é geradense, gerados, entendeu? Eu moro aqui, é isso, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, é, aqui ó, aqui a carne, espeto, também eu gosto, e aí, ó, o carvão, churrasquinho, ó, ideias, na churrasqueira, ó, a brasa tá indo, ó, e é isso, entendeu? É nóis, porque aqui a gente gosta de churrasco, entendeu? E é isso, entendeu? É a parte da, a gente tá aqui, a minha família tá aqui junto, com a gente, tá bem? Vou virar a cama pra vocês, tá enchendo a piscina do meu primo, meu pai, também, tá bem? E eu também, né? Pra vocês, entendeu? Eu vou deixar esse vídeo pra vocês hoje, hoje eu vou postar hoje pra vocês, pra curtir meu canal, tá bem? Eu quero, tô quase, tô quase, tô quase, eu quero bater mais, é, um milhão de inscritos nesse canal, e é isso, tá bom? Um beijo pra vocês, também, sininho, 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 esse vídeo pra vocês, entendeu? Um beijo pra vocês, entendeu? Mais isso, próximo vídeo, vou ter outro vídeo pra vocês, um beijo pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês.